Deus lhe enviou para o Brasil Vista-se com a cor do seu povo Come a comida do seu povo Fale a língua do seu povo Para a glória de Deus e para a alegria da nação Salve o Brasil Salve o Brasil Ciana, 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 vamos todos costurar Tira fundo, norte, 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 a sua rama Boa, boa, boa Que retalha e verde, o dobarão é valor Quem se dá e o chão do capital?